O Super Especial tem o patrocínio Repsol, inventemos o futuro A voar há 33 anos Coral, à nossa FCS Hotelaria, especialista em equipamentos hoteleiros E Alberto Oculista, Funchal, Santa Cruz, Machico, Câmara de Lobos e Ríbarra Brava O Super Especial tem o patrocínio 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 Bem-vindos ao Superespecial do Rally da Calheta. Vamos passar em revista à terceira prova do Regional de Rallys. Este comparativo entre Ana Sofia Corraia e André Silva para ver na íntegra no Facebook do Superespecial, assim como no Facebook das equipas. Uma prova então ganha por João Magalhães, que foi o resistente por entrar à armada Mitsubishi, mas também não se livrou de problemas mecânicos que começaram na passagem pela degradada classificativa da Fonte do Bispo. Segundo lugar para João Silva, que voltou a fazer um rally irrepreensível, como prémio na Calheta, teve o prémio de vencer, a Power Stage. André Silva voltou a mostrar créditos e desta vez reconhecidos, com o último lugar no pódio. Pedir mais é impossível. Em estúdio para análise e comentários, Humberto Freitas. E João Silva, o líder do campeonato, agora a par de Filipe Freitas. Sem demoras, vamos para a estrada. Pelo primeiro parque de assistências, vamos ouvir o que diziam os pilotos à partida para a prova. Esperamos que seja novamente uma prova interessante e que haja muita luta e emoção na estrada. Eu vou tentar dar o meu melhor e tentar chegar um bocadinho mais à frente, a ver se é possível. Chegamos agora na terceira prova, voltamos ao passado, ou seja, abastecimentos aqui fora da bomba. Pois, fomos um bocadinho surpreendidos por isso, mas pronto, a organização, assim o decidi, deve ter as suas razões. Para nós, pronto, vamos cumprir tal como está no regulamento, vamos abastecer a gasolina normal, 98 octanas, conforme é regulamentar, e pronto, e penso que tudo vai correr bem. Terceira prova do campeonato, é para continuar a assinar Filipe, ela rápido. Vamos lá ver, é que vai ser muito forte, mas vai ser muito difícil, um rally extenso, temos de entrar o ataque, penso também que vão entrar todos, vamos lá ver, e tentar atacar o máximo possível já no primeiro troço. Voltamos ao passado, ou seja, parque de abastecimento, já não é na bomba de gasolina? Sim, já voltamos à maneira antiga, podemos assim dizer, esperamos que todas as equipas cumpram a gasolina normal. E vocês vão cumprir? Vámos, claro, está no regulamento e temos de cumprir. Também penso que é fácil detectar, só pelo xéria e a cor já se detecta logo, se a gasolina normal ou especial, mas precisa estar tudo dentro da legalidade. Queremos manter o mesmo ritmo, recebemos agora os amortizadores revestes, mas também não temos hipóteses de testá-los em condições, mas eu estou confiante, a sensação é boa, pelo menos agora na ligação, e vamos tentar fazer o nosso melhor. Voltamos à banda antiga, parque de abastecimentos. Sim, nós temos algum investimento a nível de ter os engados rápidos para podermos abastecimento nas bombas e isso, mas pronto, penso que é só isso ali, nos próximos já vai ter de voltar ao normal. A gente estava com falhanças desde a meia da semana para a frente, temos tido alguns falhanças a nível de eletrônico e gasolina, a gente tem tentado resolver os problemas, o carro aparecia bem ontem à noite, e agora de manhã para meter em parque de fechado, o carro voltou a não pegar, aquelas coisas desgastantes que vai sempre moendo, esperamos que o carro nos troços comporte-se como tal, e que a gente possa tentar fazer um rally certo, já é o terceiro rally com problemas, sou sincero, estou um pouco chateado. Voltamos à maldade de ter aqui com os parques de abastecimento. É, pô, isso é um Daliteau, aquilo é uma vez assim, uma vez assado, pá, não sei. O azar que tivemos no Porto Santo, não acabamos o rally, vamos tentar agora lutar pela vitória, é esse o objetivo para esse rally, vamos fazer os possíveis para ganhá-lo. A parte da abastecimento é... não há palavras, por isso, não tenho resposta para isso. Faz-se umas coisas para... ou diz-se umas coisas e faz-se todas. O rally da Calheta já a começar com polémica, o próprio Francisco Tavares, diretor da FUPAC, não gostou nada desta situação, em declarações da RTP, disse mesmo que não voltaria mais a acontecer este parque de abastecimentos, porque o regulamento não permitia isto. Foi feito o editamento. Humberto, começou mal o rally? Sim, boa noite. Em termos organizativos, começou muito mal. A começo, acho que... aplica-se aqui àquele ditado popular que diz sobre o melhor pano, Caia Nodo. E, realmente, uma organização do Madeira, que, por tantas vezes, foi, por nós, elogiada, e até internacionalmente elogiada, neste rally esteve muito, muito, muito abaixo daquilo que é normal. Aliás, a Pitola estava mesmo elevada, porque todos exigiam uma organização à vinho Madeira. Sim, é o mínimo. O rally da Calheta não pode ser o parceiro pobre da organização do Clube Sports Madeira, portanto, tem que estar ao nível do rally vinho Madeira, e situações como esta, a do parque de assistências, são intoleráveis. Depois de um trabalho feito pela MAC, e com a colaboração de tanta gente, ter criado um regulamento para o campeonato deste ano, vêm estes senhores organizadores, e, pura e simplesmente, banem a regulamentação, no que diz respeito ao parque, no que diz respeito aos abastecimidos. Não percebo também como a Federação portuguesa de automobilismo e karting aceita esta alteração. Diz o Frasco, que goza, os clubes madeirenses gozam de boa reputação dentro da Federação. E esta classe criativa gerou muita polêmica a fundo do bispo. Eu penso, eu penso é que quem é gozado a meio de institutos são os pilotos, é que esses senhores andam a gozar com todos estes, com os pilotos, tanto a Federação, como até o próprio Clube Sports Madeira, que se dá ao luxo de poder alterar os regulamentos criados para o campeonato da Madeira. E este afundou-lhes para o ano passado, foi pedido que não voltasse a acontecer, e este ano voltou a acontecer. O João Magalhães teve muitos problemas, saltou peças, saltou para fundos. Aliás, o Francisco Tavares dizia, quando fez a classe criativa, nunca tinha espalhado tanta peça. Pensava que ia dar para crescer. Eu acho que é normal isto acontecer. Por quê? Porque o que se estava no campeonato da Madeira de Rallies é tirar fotocópias do ano anterior e alterar, antes de tirar as fotocópias, alterar as datas e depois fazer uma fotocópia. Portanto, é isto que se tem visto de ano para ano nos Rallies e o Clube Sports Madeira voltou a fazer isto. Tanto assim que é fotocópia do ano anterior, que nem sequer tiveram o ensaio de apagar a questão do parque de abastecimentos. Portanto, o João Magalhães passa pelo Miguel Mundo e já vinha a ter problemas, não é, Humberto? Portanto, mais uma vez para acabar sobre esta situação. Realmente, aquele troço já está também bastante degradado e já não tem grandes condições para fazer. Tendo em conta, o parque que temos em termos de estrada, temos alternativas. Se não tiver a nível nacional, fazem-se troços naquele estado, sim, fazem-se. Mas aqui, a nível regional, nós temos outras melhores alternativas. Não vale a pena estar a entrar naqueles troços que degradam muito o carro e que fazem com que os pilotos ainda tenham mais despesas do que aquelas que já são mal mais. O João Magalhães ganhou e aqui, acho que interessa o resultado esportivo. João, se eu estiver errado, diga-me. Os carros são preparados para asfalto limpo, sair com duro, sem grandes mexidas. E depois os carros encontram pelos pocados de 7, 6 km assim? Sim, os carros de Rallies podem ser preparados para qualquer tipo de peso. Claro que nós, quando vamos para o Rallies, temos que fazer uma escolha. E tendo em conta também a parte das características das especiais, nós adaptamos os carros e na Madeira, isso é quase regra. São carros muito mais baixos, ligeiramente mais enresistidos em nível de expansão. E isso, claro, quando chegamos a um troço tão duro como a que é do Funtobuspo, o carro bate no fundo, ressalta imenso e torna-se difícil de guiar e mesmo mete em causa, às vezes, a mecânica. No Campeonato Nacional, não sei se fazem assim, troços tão dures como o do Funtobuspo. Eu já tive a oportunidade de competir dois anos no Campeonato Nacional. Há troços dures, há troços com boeiro, mas um de são-me obrigados é quase a sair de estrada. Mas o troço do Funtobuspo, devido à passagem dos caminhões para os aterros, tem vales muito grandes e não é em piso móvel, ou seja, em piso muito duro. Ou seja, cada pancada faz sentir muito dentro do carro. E eu, inclusive, nas duas passagens pelo Funtobuspo, na primeira, um pouco mais depressa, bati forte com o Carter e na segunda, a tentar ir mais devagar, continuou a bater forte. Logo, a solução era passar mesmo, parar. São situações que não há... Podíamos iftar. Se não houvesse solução, fazíamos. Mas, havendo solução, acho que era de iftar, porque não é uma mais-valia para o Rally. O Magalhães ganhou e ganhou com justiça. Aguentou-se, também teve problemas na tal passagem da Funtobuspo, fartou-se de perder peças. Ele até mostra, no fim, um parafuso que alguém lhe faz chegar. Um membro da organização, quando ele parte na Vila, salta um parafuso. E o João Silva voltou a fazer um irrepreensível Rally. Humberto, já há poucas palavras para o João Silva este ano. Sim, mas se me permites, só voltar um pouco ao João Magalhães, porque realmente é apreciador das nossas palavras. O João Magalhães, que tem animado e de que maneira este campeonato, e numa luta até com o João, desta vez não se deixou surpreender e acabou por ganhar o Rally. E bem, naturalmente, ao início parecia que a luta ia ser muito reunida com o Filipe Freitas também. No entanto, com as distâncias tanto do Filipe como do Miguel, embora o Miguel já estivesse nas duas primeiras classes que teve sedentado um pouco, acabou por deixar a porta aberta à vitória do João Magalhães. No entanto, o João, faltou-lhe a cereja no topo de bolo, que foi vencer a Power Stage. E isso ele não conseguiu fazer. Seriam mais três pontos que lhe fazeriam. Certamente, muito jeito. No entanto, o João, como acabamos de ver, naquele andamento exuberante que nos tem habituado, acabou por ganhar essa mesma Power Stage. O João, no entanto, desta vez não andou tão perto, o João Silva não andou tão perto do João Magalhães como das vezes anteriores. Jogou-lhe naturalmente com estas alterações mecânicas frescas, os novos amortecedores e ainda não conseguiu um setup tão do seu agrado que pudesse fazer a frente como nos outros rallies ao João Magalhães. Já basta de concluir, vamos ouvir um bocadinho das notas dos Jogos Gonçalves. Então, com a esquerda, fica a fronte, 60. Então, com a esquerda, fica a fronte, 60. Para a esquerda, fica a fronte, 30. E direita, fica a fronte, porque ali não corta, 40. Para a esquerda, fica a fronte, 100. O vídeo-omborte servido pela equipa do André Silva, que agradecemos sim, o senhor-omborte, para concluir. Temos de falar do André Silva. Já estamos muito atrasados. Em relação ao André Silva, dizer que, tal como falamos do João Silva, que é difícil de fazer melhor com a viatura que dispõe, o André também, não temos mais palavras para o André, tem tirado o máximo de proveito deste pequeno carro e tem andado também sempre muito rápido. No entanto, era de salientar a luta que eles se têm conseguido imusculir com viaturas teoricamente mais potentes, com pilotos teoricamente mais experientes e eles andam ali a meio disto. Acaba agora, para o André acabar de uma forma brilhante, num lugar no pódio que em condições normais seria impossível de acontecer. O André naturalmente conheceu das distâncias de viaturas muito mais potentes. Mas faz frente ao reconstituição e os acabam. Sim, exatamente. Era isso que fazia referência à pouco. Eles com viaturas teoricamente inferiores, quando digo eles, falo do João Silva e do André também, conseguem se excluir em lutas na classificação geral. André, João, queria acrescentar alguma coisa à pouco. Em relação a... Neste rally realmente as diferenças notou-se mais à partida do que nos rádios anteriores, mas os primeiros troços foram todos a subir e aí notou-se realmente as diferenças. E com algumas formas que tive a nível de setup não encontrei um setup por nosso caso tão eficaz como nos rádios anteriores, mas mal chegamos aos troços mais em chão, as diferenças já não foram tão grandes e tanto é que até ao final do rally as lutas foram a décima com o João Magalhães. Quanto à Power Stage, acho que é curioso porque eu entrei para a Power Stage não com o objetivo de vencer, mas queria segurar o segundo lugar porque não queria correr qualquer risco de deitar este resultado fora. Mas à partida para a Power Stage o coator de escape soltou-se e com isso perdi algum rendimento no carro. E para tentar não perder o segundo lugar na Power Stage eu ataquei para segurar o segundo lugar mas foi suficiente para chegar ao primeiro. O Rui Conceição não se mostrou muito à vontade na calheta e diz mesmo que talvez seja melhor na Santa Cruz porque conhece melhor os troços. Sim, mas o Rui Conceição acabou pelo menos se olharmos para a classificação geral acabou por fazer um quarto lugar e já fez alguns crones em terceiro algumas das classificativas que conseguiu esse terceiro naturalmente beneficiando da catumbo de existências que houve à sua frente mas eu acho e era aquilo que era expectável mais um ou dois realiza seja se calhar até Santa Cruz o Rui Conceição começará a demonstrar uma melhor adaptação uma melhor readaptação a este descorte e começará a se encontrar naturalmente. Há bocadinho falta-me acrescentar que no regulamento das gasolinas haverá uma alteração a AMAC que nós chamamos de vista a RTP sabe está-se preparado um novo regulamento para que em Santa Cruz as equipas sejam obrigadas a abastecer nos postos de gasolina não podem passar como teve ainda a acontecer como vimos há pouco que equipas optaram por passar nem a abastecer agora daqui a um mês serão obrigadas a abastecer e também ainda em relação às gasolinas na caleta foram recolhidas amostras de gasolina das equipas vemos eu freitas com o Palasco no quinto lugar nada mal sim para um estriante estriante do campeonato estriante neste rally estriante de terminar uma prova também neste bonito carro acho que também foi uma grande performance do Gil é motivante para ele porque naturalmente com o número de desistências que teve já estava a equipa um pouco desmotivada este resultado veio relançar naturalmente todo o interesse da equipa pelo campeonato e de continuar a investir e evoluir este carro de forma que tenha o que há de melhor no mercado para esta viatura embora seja já uma vida bastante antiga quem espera também a evolução de carro é o Bruno Fernandes que já faz tudo com isto é um dos é o trio o André Silva o João Silva e o Bruno é o tal trio que faz tudo que pode e precisam é de carros novos porque com estes não há mais nada a dizer dão sempre o máximo e ele também dá o máximo que pode deste Iáris vamos ver qual destes três será o primeiro a trazer um carro o Tavares o Francisco Tavares eu estava na Santa a dar tempos para a Antena 3 e testemunhar a alegria do comandante Tavares carinhosamente chamado fez um tempo muito bom na Santa ele fez também um bom rally eu acho que este rally é a medida do Francisco Tavares eu gosto muito das classificativas daquele lado está a começar a deixar para trás aquele fantasma do acidente que teve no fim ou a meio do ano passado naturalmente as coisas demoram um pouco a passar voltou a ganhar confiança nesta nesta viatura fez 8.50 na Santa e começou e começa a fazer tempos tempos muito bons e embora esse não seja o principal objetivo que o próprio confidenciou mas naturalmente quando um tempo sai bem acho que qualquer pessoa gosta melhor homenagem que se possa fazer ao troféu Iaris penso que não será melhor do que esta se não houvesse Iaris já não havia mais imagens sim não havia também muito mais para dizer tem sido um grande animador este troféu já o ano passado foi tem que ser tem que ser de testa a verdade e se repararmos neste rally havia 4 pilotos embora o primeiro e o segundo mais ou menos desde o início foram colocaram-se nessas posições mas haviam ali 4 pilotos em condições para para lutar para lutar pela vitória o Marcelo o Ricardo Gonçalves o Nuno Nóbrega e o Gonçalo Freitas são os habituais animadores no primeiro lugar o troféu Iaris está voltou aos tempos águas onde fez lançar grandes pilotos realmente é preciso ter muita coragem para estar interessado no troféu Iaris é muito competitivo e são expostos realmente a correlamentos bastante controlados onde as mecânicas são todas controladas têm que estar todos em condições idênticas e aí tem que prevalecer o talento da educação e o trabalho e estes pilotos humidos têm feito um grande campeonato muito competitivo e sem grandes histórias negativas por trás o que é de soltar a voz e o que eu gostava de salientar era salutar convivência de todos estes pilotos tal como o João Silva já referi porque numa competição tão competitiva desculpa eles consideram-se uma família a ver e não a ver um exemplo o tal porque era fácil começarem a surgir alguns problemas porque andam à décima portanto naturalmente daqui advém a grande rivalidade mas eu acho que a mais-valia é realmente que eles são proativos eles em vez de esperar que surjam dúvidas eles têm a certeza do que estão a fazer e é isso que se calhar a FUPAC poderia num futuro começar a fazer para evitar que surjam as dúvidas porque as dúvidas é que começam a criar os entendimentos se forem proativos muitos dos problemas nem se põem e os nutrofaliários estão a ser muito inteligentes nessas pães e isto que o João Silva está a dizer já vem há algum tempo desta parte começou por exemplo com os pneus só se começou a marcar pneus quando se teve dúvidas que haviam pilotos que metiam pneus destroços de ligação só se começou agora a questão de controlar as gasolinas porque se vê os pilotos a passar para as zonas de abastecimento e eu não pararei portanto todo este tipo de situações não acontecem neste troféu realmente ele já prevê para que não haja para que não haja esses problemas vamos só só situar eu penso que quem acompanhou o rádio sabe mas foi o Marco Nóbrega a vencer o troféu Iáris o segundo classificado foi o Ricardo Gonçalves o terceiro o Nuno Nóbrega o Gonçalves Freitas foi o quarto classificado por entre os pequenos Toyota Iáris pequenos no tamanho grandes na coragem na velocidade por vezes estas pequenas máquinas passam por nós dou por vezes por mim a pensar Deus me livre e também grandes no interesse e grandes no interesse que criam à volta do rally tanto que os espectadores ficam colados de ouvidos neste caso à Antena 3 para que possam saber novidades deste troféu e ficam na estrada também à espera de os ver passar numa segunda linha o Pedro Macedo o Vítor Neves e o Lídio Sardinha o Pedro e o Vítor sempre a tentar chegar mais lá à frente é de facto só que o patamar é muito elevado porque os quatro pilotos que andam à frente desde que acaba a funcionar andam sempre muito depressa e é difícil de conseguir de conseguir lá chegar mas vale este vale o tentar é sempre mais importante e também como formação é importante ter essas referências e os que estão a estrear e a começar sempre sabem até onde têm que ir e acho que os troféus de Monomar que sempre tiveram essa particularidade há sempre dois ou três pilotos que são as referências são muito mais raros que os restantes mas os restantes mais rally e menos rally conseguem se aproximar e vão se aproximar de Paulo e ter um rally a rally daqueles que são as suas referências isto é o Lídio Sardinha o décimo quarto classificado foi o último dos diários e o último da classificação geral vistos os troféus este é a última passagem e vamos para os desistentes onde tem alguns casos bicudos para analisar começamos pelo Miguel Nunes que estava a fazer um rally brilhante duas classificativas bateu toda a concorrência e vamos viajar um bocadinho a bordo da vitória são 50 para a esquerda um mais 50 S a fundo para topo com direita 5 a fundo para a esquerda 5 a fundo 60 direita 5 longa a ponto 60 andamento exuberante de Miguel Nunes navegado por João Paulo este é na zona do PAU 3 menos desculpa ele que nas duas primeiras classificativas baterou a concorrência já estavam sim já estavam a fazer tinham vantagem para 9 segundos e meio para Filipe Freitas e 10 para João Magalhães mas depois foram traídos pela bomba de gasolina do Mitsubishi já vamos ver essas imagens eu estava a dar tempos na santa para a antena atrás não consegui chegar a tempo do Miguel onde ele estava a tempo da entrevista houve quem me substituísse já vamos ver quem foi quando o Almada chegar aqui vamos mandá-lo para trás certo? ele chega acho que ele chega ele vai chegar aqui com o Almada para a boca agora Miguel o que é que se passou na terceira consecutiva do rally? a direita 3 menos quando começámos a consecutiva estava tudo normal nós começámos a consecutiva bem logo ao fim das 3, 4 primeiras curvas houve uma falha a antena no quadro logo o sinal da varia percebemos que não estava a chegar combustível a bomba de combustível decidiu nos deixar de ficar mal e pronto tentamos nos arrastar até o fim ainda conseguimos para o carro a trabalhar viemos sempre com algumas dificuldades mas pronto chegamos aqui e o carro morreu por completo e não dá mesmo para continuar estava a ser uma prova bem conseguida? sim, estava estava satisfeito estava a correr tudo dentro da normalidade os tempos estavam estavam a ser bastante bons já tínhamos uma vantagem boa mas pronto os rallies são assim e esta vez tivemos azar vamos tentar para a próxima 50 mas ainda deu tempo para ter a fotografia com os fãs eu também sou menina o Felipe Freitas depois da desistência assumiu a liderança mas depois também perdeu logo para o Magalhães ele quando bate no pulo já estava atrás do Magalhães meio segundo mas é o caso do bico deste rally Humberto já vai poder falar mas vamos ouvir as explicações do Pelo do Mar ninguém nos informou do lençol de água que estava ali de uma levada que foi desviada entramos para a curva em terceira à saída tinha o carro completamente incontrolável e batemos acho que em fazer os rallies acho que existem elementos da organização que devem formar os colhotes disto segundo sei há comentários que nós fomos informados tenho uma câmara de muito carro que o demonstra que nós não não nenhuma vez alguém comuniquiu isso portanto acho que as responsabilidades têm de ser assumidas porque nós fazemos rallies e se pagamos um inscrição se pagamos um seguro tem de haver responsabilidades quer que era de bens materiais 10 irresponsabilidades de quem está nos rallies portanto vamos lá ver o que é que isto acontece até porque isto lançou logo começou na primeira passagem começou na primeira passagem penso que já era tão simples quanto afastar uma pedra dentro de uma levada porque é que se deixa isto acontecer porque é que se deixa quem vem ao topo o primeiro lugar do rally que está à frente do campeonato por acaso foi o primeiro na estrada o Miguel já tinha desistido mas fosse o Miguel iria acontecer com ele o Miguel, o José ou o António acontecer com qualquer um persistir ali não tinha aviso nenhum e simplesmente bati agora vamos lá ver nós temos toda a informação de como aconteceu penso que as pessoas que estão a organizar um rally também têm-se responsabilizadas pelo que se passa na estrada isso lá vamos que ir no ridículo qualquer dia vem um carro em sentido contrário vamos lá ver o que é que é uma organização que organiza a principal prova da Madeira exatamente é uma organização de um rally de Madeira não estava à espera que isto acontecesse prefiro sinceramente apanhar de surpresa tanto com a água como pela organização são duas surpresas para mim catastróficas tem muitos estragos no carro sabes muito bem que às vezes a chapa quando vive muito chapa amassada parece que o carro está muito maltratado e afinal não está temos ali alguns órgãos mecânicos muito danificados pois temos de analisar e orçamentar isso quem é que vai pagar? quem paga é sempre o mesmo mas sabes como é que é o desalento o Jacamares também desistiu depois acabou por se enganar no percurso e apareceu por detrás do público são coisas que acontecem Humberto muito a dizer neste rally muitos comentários mas não temos muito tempo sim já dissemos antes a relação a organização e agora? estás-me a falar agora tal como o Filipe diz que este desporto é assim quem paga são sempre os mesmos que são os palhaços e portanto é o único desporto que isso acontece é evidente que aquilo é uma situação que no mínimo no mínimo teriam que que os pilotos serem formados que aquilo aconteceu porque segundo consta já os pilotos de número mais alto da primeira passagem alertaram a organização para aquela situação que havia ali um risco de água que não é um risco de água é mesmo uma quantidade enorme de água a passar de um lado para a outra estrada não tinha muita água na segunda passagem na primeira estava completamente seco e durante os conhecimentos que foram feitos no fim de semana anterior também estava completamente seco aos anos que já passo naquele trouço já não passo também desde 2010 mas nunca apanhei água naquela foi dito alguma coisa à partida para a classificativa não foi dito nenhum nada e nós não estávamos a contar com aquilo eu hoje estou cá para comemorar ou para falar sobre o meu segundo lugar mas podia estar também ainda a fazer contas à vida porque se o Felipe Freire não te vesse era eu ficava lá de certeza a quantidade de água era imensa o carro em aqua planning e não há forma de segurar o carro numa curva cega aquela curva podemos ter 4 olhos na cara que ninguém vê sim 4 olhos na cara e podes ter 4 braços no volante porque ninguém tira um carro dali portanto no mínimo o que era exigível era informar os pilotos daquela situação informar os pilotos daquela situação informar o copiloto para que ele pudesse anotar por nas suas notas de andamento o local exato onde havia aquele piso naquele estado para que ele pudesse depois dizer ao piloto quando ditasse as notas a situação que ali se punha e não gostava de gostava de relembrar que foi esta mesma organização que há 2 anos atrás por causa do Nevoeirinho encurtou quase meio troço da ponta de par do mesmo diretor de par é este mas as culpas não são só do diretor de par prova porque aqui também o diretor de prova é também a cara do rally mas também alguém responsável pela segurança pessoalmente não sei quem é mas alguém responsável pela segurança que o diretor de prova delegou essa missão certamente e que também não cumpriu a sua missão bem estou acidente agradecemos a cedência das imagens por parte do Jano Gonçalves eu cumpri ela é um pancada violentíssimo enfim foi uma situação em que a Sofia não teve qualquer culpa o pedal de travão foi completamente ao fundo numa zona que tinha uma travagem forte e ela não teve qualquer hipótese de segurar o carro ainda veio-se pelo vídeo e tentou reduzir mas não há compressão a câmera que estava a gravar não aguentou não gravou o vídeo o carro da Sofia e é com muita pena que vejo isto acontecer eu estava em prova quanto meu conhecimento é uma situação também difícil de gerir tenho que fazer o meu rally tenho que me concentrar nisso mas realmente o esforço que foi feito por toda a equipa pela Sofia para pôr este carro a rodar e agora termos um novo prejuízo é às vezes é um grande desalento convém esclarecer que a mesma comunicação social que elogia as organizações também está aqui para fazer reparos e é isso que estamos a fazer mas acho também também há um repor a organização que não há um repor erros que toda a gente comete e a organização sem dúvida cometeu um erro mesmo que não queira assumir publicamente esse erro mas na primeira passagem pelo Suposto Social remediou-se e avisou-nos que havia água na meta e ainda bem que o fez porque realmente a quantidade de água na meta também era significativa e se não tivessem avisado também íamos apanhar sustos Humberto sim, e é esse o papel da organização é esse o papel e é esse o nosso papel também da comunicação social é também denunciar aquilo que há para denunciar claro sem dúvida não sei se esta organização de tudo o que lhe tem vindo a acontecer está um pouco desmotivada porque também já vemos ao longo dos anos são sempre as mesmas caras se calhar gente cansada ali se calhar gente que precisa de ser substituída e não tem qualquer pejo em dizer isso frontalmente é preciso algum sangue novo ali muito bem é uma excelente organização se calhar alguns sectores que se calhar davam um pouco de jeito mudar meter algumas ideias algumas ideias novas no mínimo energia nova dinheiro também não tem não é como todos nós sabemos portanto com a falta de dinheiro houver se calhar energia gente nova que poderia podesse trazer algum ânimo a esta a esta organização que é das melhores organizações em termos europeus e por isso é que se existe tanto na cerimónia de pódio os naturais festejos das equipas resistentes mas também algumas críticas à organização a gente sabe que tem um peso muito verdade não sei se foi por passada mas começou a saltar por afusos do carro mas é evidente penso que sim que estragam os carros e que não há necessidade de fazer porque não se consegue tirar tudo sem correr riscos há curvas ali que se fazem a fundo normalmente não se pode fazer o carro pode ter algum ressalto e tecnicamente também não tem piada nenhuma não acrescenta nada só só destrói é obrigatório deixar outras alternativas há alternativas aqui a própria Maloeira ao contrário por exemplo a Raposeira ao contrário há o Chão há alternativas às estradas para fazer não sei que faz esta prova que teve alguns problemas mas foi coroada o esforço da equipa com a vitória sim tivemos sorte no meio do azar vamos lá ver mas tivemos alguns problemas que até cheguei a pensar que não íamos conseguir a vitória que tanto queríamos tivemos sempre na luta pela vitória e acho que merecemos pode ser muito positivo foi o válido no início mas conseguimos melhorar o setup do carro e a confiança e agora na parte final estamos a tornar a entrar no nosso ritmo e a vitória na Power Stage também que foi a sarja do tubo do muito bom no cruz com o grupo 1 ou com o Skoda era bom com o Skoda mas não sei esse carro está precisado de uma grande função agora a nível do motor é um pouco elevado e era minha intenção e escolher ou fazer a deparação do motor agora um carro que está a serviço também para o vinho da data e da nossa colar oferências parabéns para o Skoda sem Deus eu primeiro podio um podio especial porque eu comecei na caleta a minha primeira vitória foi na caleta primeiro podio também na caleta só falta uma vitória a ajudá-lo mas isso vem para mais uns aninhos não é fácil hoje o carro fazemos ledros nós andamos o fone e mesmo que tivéssemos o andamento e assim que é o que já vem ali correndo-nos bem não tivemos problemas com o carro e acho que estamos a melhorar o nosso andamento ainda falta bastante mas já estamos bem melhores foi a primeira prova que conseguimos chegar ao final de ralís tínhamos chegado a uma rampa mas a primeira vez chegamos ao fim foi difícil o carro ainda até há muito para final apanhamos alguns sustos mas correu tudo bem extremamente positivo vale a cada casa foi bem não temos qualquer problema no carro fizemos bons bons tempos acho que estamos todos parabéns mesmo lamento profundamente os acidentes foi na verdade muito triste o resto e a nossa prova olha com muitos saltos e baixos conforme tu viste alguns baixos que tivemos quase a desistir alguma grande alegria que tu tiveste oportunidade de reportar em direto olha foi tudo muito bem cumprimos objetivos que nos produzimos que era tentar vencer e apesar de só termos vencido uma especial acho que mas estou a uma e mantermos durante o resto do ralí sempre forte sempre constante e estamos satisfeitos com os resultados lutas fantásticas grandes dificuldades grandes altos e baixos temos luta marcada para a próxima prova 40 pessoas com aquela água sim foi o facto mas é preciso relativizar as coisas portanto na altura houve de facto alguém que cometeu algum erro infelizmente pelo que eu percebi via do público mas a organização também tem algum papel a ter que ter naquelas situações esperemos que no futuro não volte a acontecer o fio onde é positivo bem aqui podemos ficar fracos de manhã mas o fio de marco foi tudo bem o fio de 12 é sem você faz o chão mas pronto acho que estamos para bem ganhando o forte set estamos leitores do campeonato ainda esse é o mais importante a vida de jornalista às vezes é difícil Paulo Fontes garante que a direção de prova deu instruções aos membros da mesa de control para avisar Filipe Freitas mas a verdade é que analisado o vídeo feito a bordo da viatura esse aviso nunca foi dado à equipa as instruções é que era para avisar e quando eu passei naturalmente que vi a questão da água não era o que me disseram a seguir que era muita água não me apercebi que se fosse esse tal lençol de água naturalmente tive algum cuidado passou o uso a ar também epá e nós temos que estas coisas acontecem no desporto automóvel nas competições acontecem fui ali numa prova especial de classificação mas podia ser em outro sítio encontrei e andei na estrada encontrei às vezes muitas vezes água na estrada portanto olha desagrada não é bom para ninguém não é bom para nós não é bom para o Filipe Freitas compreendo a reação que ele teve naturalmente ia na frente do rali está na frente do campeonato pronto não era a melhor altura nem o melhor lugar nem para ter um acidente daquele jeito mas são estas circunstâncias são estes imprevistos há melhores que também dizem que a Fonte do Bispo já não faz sentido se calhar era melhor fazer a Raposeira ao contrário que o piso da Fonte do Bispo está muito degradado esse é uma temos a Fonte do Bispo tem sido um pedido aqui da da própria pessoas da Caneta portanto a Fonte do Bispo é um troço extremamente giro e a parte inicial está muito degradada mas não custa muito por aquela parte aquela parte boa portanto naturalmente se houver vontade consegue-se resolver aquele problema vamos rapidamente saber com o João Silva em Santa Cruz e resta saber se vamos ter Filipe Freitas em Santa Cruz vamos ter o João Silva com o Skoda com o Skoda não sei de onde surgia a ideia do Skoda na altura fez-me uma pergunta binária um grupo é não o Skoda pronto então é fácil mesmo grupo é não o Skoda se possui o escolher era um Skoda eu disse que está em cima da mesa a possibilidade de alugarmos uma viatura naturalmente que as mais acessíveis são os grupos a nível de custo de competitividade e é por aí que estamos variados quanto ao Skoda faria todo o sentido de despedir madeira com um carro de dois mas não sei se será possível vamos em frente no alinhamento palavra elogiosa para os alunos da PSP de serviço que ajudaram e muito o RTP a cumprir a sua missão a exceção foi mesmo um agente no parque de assistências vamos ver a classificação deste rally e a pontuação no campeonato após três provas aqui está a pontuação a classificação final do rally da Careta a terceira prova foram estes os 14 resistentes feitas as contas desta classificação e com as restantes duas provas está assim escalonado o campeonato Filipe Freitas e João Silva repartem a liderança com 56 pontos está animado e de que maneira depois João Magalhães Filipe Pires Francisco Tavares e por aí adiante entramos em parque fechado não temos tempo para mais quanto ao rally da Careta regressamos a 9 de julho com as emoções do rally municípios de Santa Cruz e México na data já deve começar o calor do verão fique bem e fique com a sua RTP e fique com a sua RTP já está gravando? cuidado que este gajo é um munho eu ouço ele põe-se a gravar com a sua tureia agora a gente vai a gente vai ler mais barro para ler como style amor de verão amor de verão isto vai dizer cara almada bem amor de verão super especial tem o patrocínio Rapsol inventemos o futuro a voar há 33 anos coral à nossa FCS Hotelaria especialista em equipamentos hoteleiros e Alberto Oculista Funchal Santa Cruz Machico Câmara de Lobos e Rivas e Rivas